E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá espetacular, galera, meu novo deck, vocês estão vendo aí na tela aí, ó, tem o Mago de Gelo ali e tem o Tornado, né galera? Então se você não tiver o Mago de Gelo, dá pra você substituir aqui, ó, pelas Arqueirinhas, dá pra substituir por várias cartas aqui que você, ó, dá pra substituir pelos Servos, claro que o Mago de Gelo ajuda bastante na defesa, entendeu? Dá uma olhada aqui, deixa eu ver qual que dá pra substituir mais aqui, ó, dá pra tu colocar um ataque mais top, que é o Barril de Goblins, dá pra vocês colocarem o Bombardeiro aqui também, galera, mas vamos ao que interessa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma batalhazinha aí no push, que esse deck aqui é muito bom pra push, eu espero que vocês gostem e vamos ver se a gente vai ter sorte aí já que a gente tá fazendo ao vivo. Vamos lá na batalha, galera, olha isso, já chegamos aí na arena aí, pegando o level 8 e vamos ver qual vai ser o desenrolar aí, ó, galera. Porra, não vim com a minha lápide, eu gosto de vicar lápide, né, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos que vamos, já vim com tudo aqui, ó, rapaz, ele já brotou a princesa lá, vamos lá dar um dano lázinho lá. Vamos botar a casinha aqui, os caras tá vindo com tudo pra cima do tuba, malandro, que que é isso? Não tô respeitando mais não, hein. Isso aí, mas focamos ali, show, vamos jogar um... um furacão ali neles ali, furacão Catrina, moleque, isso aí. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue jogar o lava. Vamos jogar o lava, ele tá vindo com os verdinhos ali, show. Vamos jogar o maguinho de gelo aqui atrás, rapaz, isso aí, corredor, pega ele, jogou ali, show. Vamos jogar o mega servo ali, tirou bastante vida da torre, mas tá maneiro, vamos que vamos. Vamos acionar a flecha lá naquela mukirana lá, show. Isso aí, quando ele vier pra cá, eu vou... Vou jogar em cima ali o... Ah lá, levamos a torre, show de bola, galera. Tá bonita a parada. Vamos, ó, pega ele aqui, pega ele aqui. Porra, tirou muita vida nossa ali, cara, o mineiro. Olha isso, ó. Vamos jogar um trovãozinho aqui, ó. Isso aí, traz ele. Moleque, olha a nossa torre do camarada lá, olha isso, galera. Top de bola. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos jogar o maguinho aqui. Vamos jogar... Vamos ver se pega a princesa. Não vai pegar a princesa, não. Pegou? Uh, moleque, quase. Olha isso, vamos ter que jogar aqui, ó. Vamos tentar defender. Ela focou na torre, show de bola. Vamos ver se a gente consegue defender ali. 58 segundos, galera. Vai ser difícil defender. Vou deixar levar, não tem jeito. Maguinho de gelo aqui pra atrapalhar. Show. Vamos lá, vamos ver lá qual vai ser. Vou jogar um lavazinho lá e ele não vai ter como defender, não, galera. Vamos lá. 40 segundos. Rapaz, olha o moleque que eu dei, olha o moleque que eu dei. Joga nele, joga nele ali, show. Vamos chegar na torre lá, bonito. Olha isso, rapaz. O cara complicando o bagulho aqui. E olha lá, galera. Esse aqui vai levar primeiro. Ele levou. Mas olha isso, transcoroa bonito. Moleque, tirei a mão. Show de bola. O deck tá complicado aí. Porra, só porque eu tô trazendo ao vivo pra vocês. Mas vocês viram que a parada funciona, entendeu? Ele veio contra-atacar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não tiver, o lava tem que ter, galera. O lava e o... E o tornado você tem que ter. Agora, se não tiver o mago, você pode muito bem substituir pro servo, substituir pro arqueirinha. De repente, até funciona melhor na mão de vocês, entendeu? Eu tô com o mago porque eu gostei, mas tem gente que não gosta do mago. Mas vamos lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Abração. Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui! Tchau, tchau.